Quais serão os reais impactos da inteligência artificial generativa? Descubra as vantagens e os riscos, agora no Cashless. Como a gente já vinha falando aqui em alguns programas, o pessoal até vai colocar pra vocês, a inteligência artificial, desde que o ChatGPT saiu, bombou, revolucionou muitas coisas, ela tem sido um misto de hype com polêmica. Mas cada vez mais que o tempo passa, né? O ChatGPT lançou em novembro de 2022, começou ali toda a movimentação e investimento pra inteligência artificial generativa de uma forma geral. No início era mais o que vai acontecer, pode aumentar a produtividade, pode ter vários benefícios. Agora, né, mais de seis meses depois, estão começando a sair alguns materiais, alguns estudos que dão um pouco mais pra entender qual é o potencial real da inteligência artificial para além do hype, né? Então, assim, contas, previsões, um pouquinho mais centradas já em realidade, previsões, né? Previsões ainda podem errar, mas um pouco mais de dado pra gente entender qual é o cenário, porque realmente o potencial dela é muito grande. Então, assim, saiu agora há pouco um relatório da McKinsey, que fez os cálculos e identificou que a inteligência artificial generativa, que é o mesmo tipo ali do ChatGPT, tem um potencial de aumentar de 15% a 40% o impacto que inteligências artificial em geral podem ter sobre a economia. Então, assim, ah, se esperava que inteligência artificial antes do ChatGPT tivesse um impacto X, agora, pós-ChatGPT, esse impacto pode ser até 40% maior. Então, realmente, é um fenômeno, né? Para o bem ou para o mal é um fenômeno, tem um potencial muito grande. E aí, né, olhando para o quanto, né, em valor pode agregar para a economia, existe uma expectativa que seja algo entre 2 trilhões e meio de dólar a 4 trilhões e meio, considerando 63 casos de uso. Então, assim, realmente, pode cuspir aqui um bando de número, né? O pessoal vai colocar ali do lado. Os números são grandes, o resumo é esse. E olhando especificamente para o setor financeiro, que é onde a gente acaba concentrando mais, o cenário, na verdade, é parecido. Então, assim, hoje, o mercado de inteligência artificial generativa aplicado em finanças tem um valor de quase 1 bilhão e meio de dólar em 2022 e a expectativa é que em 10 anos ultrapasse 25, chegue a 27 bilhões e pouco. Então, realmente, são números impressionantes que o mercado está começando a absorver. Então, existe uma expectativa ao lado do hype, né? Porque existe o lado do hype, existe o lado do medo, mas o lado do hype no mercado está muito forte. Uma consultoria fez um relatório, a Boston Consulting Group, fez um relatório olhando o que as empresas mais inovadoras estão falando ou fazendo com inteligência artificial generativa. E a verdade é que o relatório encontrou que 61% já investiu e é a tecnologia principal, né? Mais do que outras tecnologias. E elas estão diversificando, não estão usando em uma área só. Então, 83% dessas que investem estão investindo em várias áreas possíveis de aplicação. Combate à fraude, melhora nas análises de mercado, né? Lide à inteligência, aumento da produtividade em desenvolvimento de produtos. São aplicações variadas. O que ainda está devagar é conseguir traduzir isso em impacto. Então, só 45% já conseguiram, né? Ter um impacto significativo em negócios, mas considerando que são o quê? Menos de um ano, né? De movimentação já é alguma coisa. Então, a gente está vendo que, assim, foram identificados ali, ah, não, quais são os possíveis casos de uso. As empresas estão começando a colocar dinheiro para tentar desenvolver em uma velocidade impressionante. Tudo no mercado de tecnologia acontece rápido, mas em inteligência artificial está mais rápido, em inteligência artificial generativa está mais rápido ainda, com expectativas de retorno muito, muito, muito altas. A gente sabe que em tecnologia, às vezes, isso acaba acendendo um sinal de alerta, né? Mas as expectativas, assim, são grandes. E como tudo pode mudar a qualquer momento, a gente vai continuar acompanhando. Então, já sabem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.